Porque a comissão de frente é feita por 14 homens que são os guerreiros da paz. Eles representam os gaúchos do Rio Grande do Sul que lutaram ao lado de prestes pela justiça social e pela paz entre os povos. Vanute! Vamos lá, expectativa crescendo, olha aí a galera, a galera mirim lá de Duque de Caxias dando um show à parte. Olha que bonito, samba no pé de verdade, samba no pé de gente grande. Maravilha, maravilha. Isso faz a gente acreditar cada vez mais num futuro maior para o Carnaval do Rio de Janeiro, especialmente para essa turma maravilhosa de Caxias da Grande Rio. Olha a correria, a preparação ali, todo mundo se agitando, todo mundo se locomovendo. É uma expectativa muito grande esse momento da escola ali. Vamos voltar à concentração da Grande Rio com a Mônica Sanches. Bom, o enredo é sobre a coluna prestes, mas no meio dessas histórias do Brasil. Paula, você acabou de ver a Maria Paula espanjando o charme também ali, se preparando para sair com a Grande Rio. Meia-noite, 35, horário brasileiro de verão. Vamos voltar à Mônica Sanches. Mônica Sanches. As próximas gerações estão garantidas na Grande Rio, Vanucci. Sem dúvida. Para a Marquês de Sapucaí, o Max não tem muita sorte com o carro da Rússia, não. Quando era carnavalista da Viradouro, há cinco anos atrás, ele colocou um carro da Rússia aqui também, que foi um grande problema, um grande desastre, porque o carro pegou fogo em plena avenida. Tomara que esse carro da Rússia de 98 traga mais sorte para o nosso querido Max Lopes. Imagens da concentração. Um daqueles carnavalescos que diz que não acredita na maldição do domingo. Aquela que vocês já conhecem, né, em que normalmente a campeã sai na segunda. O Max já foi campeão no domingo e disse que esse ano está com tudo para ser campeão. Vamos ouvir o Nego. Agora sim, vai começar. O que? Cavaleiro! Cavaleiro da esperança. No rio do proletário. Cadeando a nação. Enfrentou o adversário. Fez o verbo seu canhão. Dois de vida e coragem. Enfrentou o adversário. Carlos Prestes, o cavaleiro da esperança. Um dos samas-enredo mais cantados durante os ensaios nas quadras do Rio de Janeiro, nesse ano de 98. Vem se a tropicária. O que? Que a luta vai. Vete, tu me fez a hora. Espera, repete. Iô, iô, iô. O jitim, cara, pisada. Ande, linda, nada. E é com alegria que a Grande Rio começa o seu desfile aqui na Sapucaí. Você vai reparar no desfile da Grande Rio, que realmente foi um dos samas mais tocados, é um dos samas mais cantados, uma letra fácil. O Rio de Janeiro todo cantou o samba nas quadras, nos ensaios. E vamos ver como o público reage à passagem da Grande Rio. Que comece o seu desfile agora. O ano passado, a Grande Rio foi a décima colocada com o enredo Madeira-Mamoré, à volta dos que não foram, lá no Guaporé. O carnavalesco Alexandre Lousada. Este ano, 98, Max Lopes resolveu carnavalizar a vida do líder comunista Luiz Carlos Preces. Aí vem o cavaleiro da esperança da Grande Rio. Max Lopes começou como fascista, foi presidente de ala e até destaque de carro alegórico. O carnavalesco na Grande Rio, ele aprendeu o ofício bem cedo, como disse a Isabela. Ele fez vários carnavais para Unidos de Lucas, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Vila Isabel. Mas a apoteose do carnavalesco Max Lopes foi mesmo em 84, o primeiro ano do sambódromo. Ele levou o título com a Mangueira. Em primeiro lugar, foi o grande campeão com a Mangueira, como o enredo ficou na história. E essa nós temos Braguinha. Vamos saber quantas pessoas vão desfilar na Grande Rio, vamos ver a ficha técnica da escola. 3.500 pessoas vão desfilar aqui agora com a Grande Rio. São 28 alas, 8 carros alegóricos, o presidente é Hélio de Oliveira, o carnavalesco Max Lopes e o enredo, Prestes, o cavaleiro da esperança. Vamos lá! Venha no noção da terra. Vamos lá, marxinha! Coração vermelha, mão do cocô, do cocô! O Max, depois do título conquistado em 84 pela Mangueira, ele voltou para a Imperatriz. Mais uma vez, ganhou o carnaval em 89 com o enredo Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E chegando a Grande Rio do carnavalesco Max Lopes, ele que promete arrebentar, sacudir a Marquês de Sabucaí com o enredo Luiz Carlos Prestes, o cavaleiro da esperança. Aliás, ô Max, por que você escolheu esse enredo que conta a história de Luiz Carlos Prestes? Lutas políticas também dão samba? E olha só a galera enlouquecida! Realmente maluca! Pelas arquibancadas do samódromo. Grande Rio chegando! Vamos cantar juntos então o samba enredo. Samba enredo da Grande Rio. Samba enredo de João Carlos, Carlinhos, Fiscal e Quaresma. Levo pra você, cantando na tela. Samba enredo da esperança, doente um proletário, carregando a nação. Dois dois adversários, pelo menos seu serão, doido um fim de coragem, doido um sonarão. Sim! E na ceira dessa terra, dessas terras, explosão de as igrejas, não se tela. E guarda de seu peixão, escolhida. Olha a Rússia! Rússia! E na ceira dessa terra, dessas terras, explosão de as igrejas, não se encerra. E guarda de seu peixão, escolhida. Olha a Rússia! Rússia! China, um desílio que ensina. Samba enredo da guerra, dessas terras, explosão de as igrejas, não se encerra. Tudo de sua batalha, vem-se a tropicária. Onde será nasce de jumbuguesa? E a coluna vai com o ar. Desde sobre, pela hora de esperar, é perceber. De hoje, de hoje, de hoje! Com o xixi, cara pintada, da divina e manada. Tô em vez do janeiro. Tô cantinho de manifesto a reza. Tô cantinho de manifesto a reza. Tô cantinho de manifesto a reza. E aí E aí E aí E aí E aí Você está vendo aí a Débora Rodrigues, a ace em terra Débora Rodrigues, um dos destaques da Grande Rio. A escola que vai mostrar a marcha da coluna Prestes que percorreu o interior do Brasil entre 24 e 27. Vai traçar também a relação entre a vida de Prestes e os fatos políticos que neste século mudaram a cara do mundo. Prestes se filiou ao Partido Comunista Brasileiro em 1934 e recebeu uma missão, fazer um levante armado, tomar o poder e instalar um governo popular. Com a derrota da Revolta Comunista em 1935, Prestes é preso e a mulher dele, Olga Benário, é deportada de volta para a Alemanha e executada no campo de concentração. É, sem dúvida, um dos enredos mais ousados desse carnaval, né? Uma homenagem a um herói da esquerda brasileira, homenagem a pessoas que morreram por seus ideais, né? De justiça e igualdade. Como reagiriam os grandes líderes, né, do comunismo hoje vendo o Prestes sendo homenageado num carnaval? Bem, a viúva do Prestes não vem. Justamente porque vocês estão vendo a imagem da ex-sem-terra, da sem-terra, né, da Débora, que foi expulsa do movimento porque pousou para uma revista masculina. Bom, por causa das fotos, ela foi expulsa do movimento e porque ela vem no desfile, a viúva do Prestes não vem. Já, só aí já tem uma polêmica. Você vê como a Sapucaí recebe a Grande Rio, olha aí. É a quarta escola na Masquês de Sapucaí neste domingo de carnaval, a Grande Rio de Caxias. E Mulher Bonita é uma coisa que a Grande Rio nunca economizou. A gente está recebendo mais uma visita aqui na cabine, que é do ator, escrita. Você está vendo aí a comissão de frente, os guerreiros da paz. Cinco deles vieram do Rio Grande do Sul e são de um grupo de danças gaúchas. Os demais bailarinos trabalham com Caio Nunes, o coreógrafo da comissão de frente. Albino, qual é a expectativa com relação à Grande Rio, Albino Pinheiro? Bom, por falta de badalação é que o resultado não vai deixar de ser bom, né? Foi a escola que mais se promoveu, pegou um gancho bem de sem terra, pegou o gancho da viúva do Prestes, pegou a coragem de desenvolver uma rede desse e está trazendo uma história de Caxias que é muito rica em matéria de samba. E o Mauro Monteiro, rapidamente, qual é a expectativa com relação às fantasias, alegorias? É muito bonita, mas o maior milagre é o Max conseguir transformar numa coisa bem humorada a vida do Luiz Carlos Prestes. Acho que ano que vem o enrede dele vai ser a bomba atômica de Hiroshima. João Marcelo, e a bateria, João Marcelo? Bom, esse ano a bateria está a cargo do mestre Odilon, que está substituindo o mestre Maurício. Continua sabendo tudo de samba, mas parou para cuidar um pouquinho da saúde. O mestre Odilon diz que vai abusar do direito da paradinha e promete algumas surpresas. O Odilon, que também é professor, vai nos dar uma aula de samba, espera. Você já reparou que logo atrás da comissão de frente, existem quatro tanques de guerra. Abrindo o desfile com quatro tanques de guerra, o Max Lopes fez isso justamente para homenagear os 18 do forte, aos heróis do levante do forte de Copacabana, em 1922. A cena mais dramática da revolução dos tenentes. Prestes foi a figura central do tenentismo que ajudou a derrubar a República Velha. Aí o carro Abre Alas da Grande Rio. No alto do monumento, o Cavaleiro da Esperança. Os artistas da Grande Rio retratam as figuras da realidade brasileira que a coluna Prestes encontrou em sua marcha através do país. Bolira, a frente do carro Abre Alas, é o porta-estandarte, anunciando a chegada na Grande Rio. É a única escola do grupo especial que traz uma porta-estandarte, uma homenagem aos ranchos. O destaque principal do Carmo Abre Alas é o modelo e capoeirista Beto Simas. Aí está ele, no centro de seu vídeo. Ator Hugo Gross, também no Carmo Abre Alas. O Max teve o cuidado de explicar o enredo para todas as pessoas de todas as aulas. Ele queria que todos entendessem realmente a importância de Prestes, entendessem o enredo e viessem cantando. Ele teve essa preocupação. Aí vocês estão vendo um grupo de atores, já que aqui a gente não tem nenhum compromisso com as enciclopédias e tal. Olha lá o Carmo, representando um movimento importante, cheio de artistas. Olha o Gerson Brenner aí. E ao lado dele, o Raul Gazola, à esquerda do vídeo aqui. Agora você vê o Raul Gazola, mais de perto. E todos os anos ele vem com essa missão, assim, de levantar a galera, de agitar o povão nas arquibancadas. É um carro, vocês observam no detalhe, é que parece que o carro é, nós estamos, parece ferro, né? Aparecem aqueles monumentos, aquelas esculturas de ferro, velho, mas é isopor. É isopor, são esculturas trabalhadas pelos artistas do barracão, os artistas que acabam ficando anônimos, né? Mas é uma perfeição, o efeito é fantástico. Beto Simas, modelo capoeirista, ele é o destaque principal do Carmo Abre Alas. E você vai curtindo tudo aqui na Globo, no Carnaval, Globeleza, Grande Rio, quarta escola, na Sapucaí. Depois dela, mais três, amanhã mais sete. É o grande Carnaval do Rio de Janeiro, o desfile das grandes escolas. Fala, Bela, já deu pra sentir um pouco da escola? Como é que você tá vendo aí a grande Rio? É, Vanuti, eu acho que a competência do Max, né, é conhecida, o Max é um grande carnavalejo. A minha pergunta é sobre esse enredo, eu questiono esse enredo, e da maneira como tá sendo apresentado, pelo menos o que eu vi até agora. Eu acho que desde que o Joãozinho revolucionou o Carnaval com o Rato de Urubus, eu acho que ele poderia talvez tratar esse enredo de uma outra maneira. É, o que eu tô vendo aqui é uma comissão de frente tradicional, muito bonita, muito bem vestida. Agora, essa homenagem ao Prestes, com, eu tô vendo aqui esse carro Abre Alas, com modelos, com mulheres lindas. Eu, sinceramente, eu vou esperar um pouco mais a escola passar, pra ver se eu consigo entender a proposta do Carnavalês, porque até agora eu não entendi. Bom, ele me disse no Barracão Falabella que era um enredo, uma espécie de reforma já, tá? Era um enredo em favor do povo. Ele ia contar um sonho de justiça e igualdade, né? Não, mas o que eu acho é isso, eu acho que há uma necessidade, acho que a discussão é maior, há uma necessidade do Carnaval se renovar. Eu acho que vai chegar um momento que ninguém aguenta mais ver três plumas, quatro plumas, um camarão seco na cabeça, dois camarões. Eu acho que o Carnaval tem que se renovar em algum momento, a linguagem tem que ser mudada. Então eu acho que é um belo momento e que talvez poderia acontecer isso com um enredo desse. Não sei como, viu? Não tô dizendo que eu faria melhor, eu não sei como. Eu acho que era uma possibilidade, como o Joãozinho mostrou que há essa possibilidade, quando revolucionou a Sapucaí naquele ano. Pois é, mas você vê aí a arquibancada recebendo com um sorriso nos lábios, braços pro alto, recebendo a Grande Rio. Com o seu enredo, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Que paradinha maravilhosa da bateria, hein? Bom, o mestre é de... E aí são as primeiras alas da Grande Rio surgindo na Marquês de Sapucaí. Enquanto a coluna Prestes avançava pelo interior, a vida na capital seguia com áreas de progresso. Era a Belle Époque e a abertura da Avenida Central trouxe para as ruas novos tipos, as melindrosas, os amolfadinhas, vestidos com a mais recente moda parisiense. São inauguradas as estradas Rio-São Paulo e Rio Petrópolis. E a grande novidade é a exibição no Rio de Janeiro do primeiro filme falado, Broadway Melody. Música 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 No início dos anos 20, um grupo de artistas brasileiros lançou o movimento modernista. Foi o rompimento com a tradição acadêmica e o início de uma nova estética na arte. Tudo começou quando o escritor Oswald de Andrade trouxe da Europa as novidades do futurismo. Depois, o pintor Lazar Segal fez em São Paulo a primeira exposição de arte não acadêmica. E tudo isto está na ala Arte Moderna. Música É exatamente esta ala aí, a ala Tuiuiu. Música Vocês estão acompanhando o desfile da Grande Rio exatamente como o carnavalesco planejou, ala por ala. A gente está seguindo a ordem exata do enredo idealizado por Max Lopes. Música Uma e dez da manhã e o melhor de tudo é saber que você continua aí juntinho, juntinho com a gente no Carnaval Globeleza. Valeu, obrigado, continue aí. Música Música Aí está a Marquês de Sapucaí toda enfeitada, recebendo a grandeza. Grande Rio, quarta escola, neste domingo de carnaval. A Grande Rio sempre se caracterizou por trazer muitos artistas, muita gente bonita, homens, mulheres bonitas. Sempre se caracterizou por isso. Agora, este ano, a escola exagerou. Trouxe até uma beleza internacional. Música Bom, a gente já disse que a viúva do Prestes não quis desfilar, mas a família do Prestes vem. Filhos, netos, bisnetos, eles se animaram, se empolgaram, gostaram muito da homenagem. E pelo menos dois, dezoito filhos de Prestes, sete foram com a viúva, né? Maria, eles vão estar aqui na avenida tambando e gostaram bastante da homenagem. E até aqui, a escola de Caxias gastou 36 minutos no seu desfile. Você já começa a ver agora a Tia Plata, o carro número dois da Grande Rio. Lágo atrás desta ala aí. Márcio Campos, o príncipe das trevas. À frente, o carro número dois da Grande Rio. Márcio Campos, o príncipe das trevas. O destaque central, Carla Faial, como um feitiço diabólico. São feitiços imaginários dos mineiros diante do medo dos desabamentos. E aí a escola já começa a ficar menos vestida, hein, Albino? É, estamos esperando, né? Eu estava vendo que hora que o enredo é da chance da gente poder ver. Atriz Cláudia Lira. Belíssimo. O que é que tem? Proporção do povo, se passe agora! Os guerrilheiros do Prestes, se tivessem tudo isso, estariam mais felizes, sem dúvidão. Teriam sido mais felizes. Esse enredo não mostra só o lado histórico, né? O lado de tristezas da vida do Prestes e dos comunistas. Tem também um lado romântico, daqui a pouco vocês vão acompanhar, né? Um lado da vida de Prestes, que não foi só a tristeza, né, Falabella? Esse carro, a Diablada, reproduz uma grande máscara folclórica usada pelos bolivianos na festa mais original do folclore do país, onde Prestes viveu no exílio. Como se fosse o carnaval boliviano, a Diablada. O que é que tem? O que é que tem? Parabmma! Parabla. É mais um carro cheio de movimento, cheio de efeitos especiais também. Há uma bomba ali no meio do carro, jogando o que a gente pode chamar seria purpurina. São pedacinhos de... é uma chuva prateada ali nesse carro. A ex-sem-terra Débora Rodrigues. É a Débora que causou o maior tititi na avenida, né? A viúva do Prestes não veio e outros integrantes do movimento dos sem-terra. Já que a Débora acabou sendo expulsa do movimento porque pousou nua para uma revista masculina. Você começa a ver agora Robson e Ana Paula, mestre e sala e porta-bandeira da escola. O primeiro casal, a pompa, a harmonia das bandas marciais na apresentação de Robson e Ana Paula. Eles defendem a bandeira da escola neste enredo que fala de Luiz Carlos Prestes. Robson e Ana Paula são um casal também na vida real, são casados. Se conhecendo no samba, em 91, claro, na Viradouro, quando Ana Paula estreou como primeira porta-bandeira. Ela começou na ala mirim da União da Ilha com seis anos de idade. A galera, olha aí, recebendo a Grande Rio. Uma outra paradinha audaciosa do mestre Odilon. Fala, Bela, o que você achou da combinação de cores aí do Carlos Max, que é conhecido como o Mago das Cores? Muito bonito, eu acho que ele usa a cor muito bem. Está usando esse ano com uma liberdade total. A gente já viu quase todos os sons passando aqui pela avenida. Muito interessante. Você, como ex-carnavalesco, acha que deveria ser obedecido às cores tradicionais da escola ou não? Eu acho que nada mais é obedecido e nem deve. Eu acho que carnaval é outra coisa já. Carnaval virou outra história. Carnaval hoje em dia é uma indústria. Eu estava falando de Porta Sálio, Mestre Sálio, Porta Bandeira. Hoje em dia todo mundo ganha, todo mundo compra. Não existe mais essa coisa de comunidade. Tudo é balela, comunidade, amor, tudo é mentira. Tudo é... Hoje em dia tem um preço, as pessoas pagam, compram, passam de um, passam, passam pra cá. Então essa história de que é... É tudo mentira, é indústria. Carnaval hoje em dia é quem paga mais, quem tem mais grana, é quem paga. Falar dela, algumas escolas ainda mantêm a tradição, sim. Tem escola aí que vem com bastante comunidade. Sim, não. Isso é claro. As pessoas desfilam, tem a comunidade. Mas essa história de que a comunidade faz o carnaval, isso não existe, não. Nunca havia acontecido isso em lugar nenhum. Se tiver dinheiro, ninguém faz nada. E aí está a Marquês de Sapucaí, inteiramente tomada pela Escola de Caxias, a Grande Rio. Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. A escola bem compacta, bonita, sem nenhum buraquinho entre as alas. Tudo certo. Marinara Costa, rainha da bateria. Chega arrepiando a bateria da Grande Rio. João Marcelo. Esse aí, o mestre Adilon. Olha a paradinha. Vamos lá, veneno dos campos a tira. Vamos lá, Carminho. Olha o barato, olha o barato. Cavaleiro da Esperança. Vamos lá, Carlinhos da Esperança. Eu acho que essa paradinha fala por si só. O mestre Adilon veio substituindo o nosso querido mestre Maurício, que está descansando. Ele substituiu maravilhosamente. Aliás, vale a pena lembrar que ele introduziu a viradinha na União da Ilha, nesses 21 anos que ele passou lá. Ele gosta bastante dessas convenções. Vai se ajeitando, acompanha aí a formação da bateria para entrar no recuo. No recuo da rua Salvador de Sá. Fica um pouquinho depois da metade do desfile. A bateria vai para o recuo, hein? A bateria vai para o recuo, hein? Começa a fazer o recuo agora. Agora a bateria de mestre Adilon. Recuo perfeito. Você vê as passistas, as alas que vêm logo atrás da bateria, já ocupam os espaços. Aí está. Perfeito. Recuo nota 10 da bateria de mestre Adilon. Na União Soviética, Prestes se tornou um teórico do socialismo. Seus conhecimentos foram empregados no Brasil, quando em 1934 ele liderou uma aliança nacional libertadora. Uma reunião de correntes antifascistas. Para ilustrar essa parte do enredo, o carnavalesco Max Lopes inclui no desfile os czares, czarinas da Rússia Imperial, derrubados pela Revolução de 1917. Pela Revolução Comunista, mas as cúpulas e minaretes da Catedral de São Basílio permanecem com o símbolo de Moscou. É o que estamos vendo agora. Aliás, é um belíssimo carro, Vanuti, esse aí da Rússia. Muito bonito. É esse que vem soltando neve por ali. Na verdade é isopor, mas é a representação da perfeita. Arquitetura dos czares. O terceiro carro da Grande Rio. Vanuti, só um detalhe. Não é isopor, não. Eu, por acaso, vi o teste no barracão. É um shampoo. É um shampoozinho perfumado que a máquina faz. Aquela mistura, você pode observar de perto, a gente vê daqui, que inclusive molha o carro. É uma mistura de shampoo com água bastante perfumada. Tem um efeito muito bonito. Eles estavam até preocupados, queria molhar um pouco o carro e seria necessário forrar com o plástico. Bem à frente do carro, o carro número 3. Olha aí. Destaques. O carro representa a catedral, o mausoléu de Lenin, que estão na Praça Vermelha. É o conjunto arquitetônico do creme. Ivan Terrível, que foi o primeiro monarca russo a usar o título de czar, mandou construir a catedral. E conta a lenda que, depois que ela estava pronta, ele mandou que os arquitetos tivessem os olhos vazados. Era para nunca mais eles poderem fazer nada tão bonito. Atriz Paula Burlamac. Também no carro dos czares. Minuto. Aí, a Tropicália, tosta nessa ala. Repete. Ah, eu tô maluco, amor. 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 Vai, caixinha! Vai, caixinha! Cavaleiro! Cavaleiro na terra! No meio do coronário, carregando o coração. Se pode cruzar, pelo verbo seu céu. Uma forma de apresentar que se tornou praticamente comum a todas as escolas, que é levar a identificação do primeiro porta-bandeira e da primeira na sala. Sempre havia confusão, julgamento da segunda pensando que era a primeira. Estamos vendo agora o carro 4 da Grande Rio, o carro 5, aliás. Nós de Medeiros, um dos destaques do carro, a China de Mau, é o nome do carro. Fogos, lanternas e até um dragão que cospe fogo no quinto carro do enredo sobreprestas. O nome do carro é a China de Mau. Segundo o Carnavalensco, ele representa a cultura rústica chinesa e seus budas, dragões. Agora, na China de Mau, o que houve mesmo foi a revolução cultural que quis destruir tudo o que lembrasse o passado e as tradições chinesas. Um carro muito bonito, esse carro da China. Está mais para a cidade proibida do que para a China de Mau, né? É lindo, mas é lindo o carro. Com muitos efeitos especiais também. E logo atrás, a ala dos artistas. O presidente da ala dos artistas, o advogado Silvio Guerra. As bandeiras. Essa ala representa Prestes, onde ele foi senador, eleito em 1946, com a maior rotação da história do Brasil. Prestes foi político a vida toda. As baianas da Grande Rio vêm surgindo. Vem passando o carro da utopia. O destaque é Camila Soares. Ela representa a Pomba da Paz. Uma outra informação agora sobre a baiana, que passou mal. Acabou de ver com as bandeiras. Eu acho que todos os carros muito bonitos, muito bem acabados. Com o toque do Max, que é um homem extremamente talentoso. E acho que é bonita a escola. Bem bonita, bem alegre, muito rica. Está cumprindo aí a sua missão da Sapucaí. Acho bem interessante. Eu acho que aquilo que eu falei, eu acho que questiona um pouco o enredo. Mas o talento do Max é inegável e a escola vem muito bonita. Esse carro que se refere a Tocantins, cabe a lembrança de que os empresários de Tocantins e o Jair de Tocantins colaboraram com 300 portugueses. É isso que eu falei, o Carnaval hoje em dia virou muito outro, é outra coisa. Hoje em dia o Carnaval não é assim. O Salgueiro conseguiu 900 mil. Tem que ser assim, porque senão virou outra coisa. Não é festa mais uma festa popular. Não, continua sendo uma festa popular na medida que é a volatilidade que faz, entendeu? Porque você foi assim um pouquinho radical e parece que não tem mais ninguém que se entusiasme. Não, não, desculpe, eu me expressei mal. Eu acho que há afeto na escola, sim. O que eu acho é que não é mais como era, é outra coisa. Virou futebol também, tem paz, tem pessoas. Agora, claro que há afeto, há torcida. Não, paixão, claro. É paixão que faz essa gente toda taítima. Eu me expressei mal. Paixão existe, eu sou um apaixonado do Carnaval. Eu há 12 anos não faço essa coisa na minha vida. Agora, eu acho que tem que ser encarado assim mesmo. É grana mesmo, tem que rolar grana e tem que buscar investimentos, tem que ter empresários bancando. Não acho mal nisso não, acho que é só uma outra maneira de olhar a coisa. É, pode ter um pouquinho disso, mas a gente sente aqui a comunidade na avenida, a gente que vai aos barracões ver que muita gente ainda desfila, muita gente ainda curte, bate o coração e se emociona. com as escolas. Tem muita gente da comunidade que ganha as fantasias de quem tem dinheiro, né? A gente tem muita comunidade sambando aí. Reinaldo Teixeira, olha aí, ele vem representando Prestes no último carro da escola, que é o carro Tocantins se manifesta. É, foi em Tocantins que se encerrou a coluna Prestes. Lá vai ser erguido o Monumento ao Cavaleiro da Esperança, projetado por Oscar Niemeyer. Uma hora e um minuto gastos até aqui para o desfile da Grande Rio. A escola de Caxias, que cumpriu o seu papel, com muito brilho, com muito luxo, com muita alegria. O que é mais importante? Mais um pouco aí de marinar a costa, a rainha da bateria, bem em frente da bateria, que continua no recuo. Pelo que a gente está sentindo, a bateria vai encerrar o desfile da Grande Rio. Música Bateria sai do recuo, vamos para o final do desfile da Grande Rio. As andanças de Luiz Carlos Prestes. Desfile que marca o centenário de nascimento do Cavaleiro da Esperança, mostrando sua trajetória. Você revê mais um pouquinho em Câmara Lenda e Marinar Acosta. Música E observando tudo, com um semblante tranquilo. Calmo, a figura que representa Luiz Carlos Prestes do enredo, você viu. Música Música Velha Guarda da Grande Rio. Vamos citar uns exemplos aí, ó. Baianinho, 67 anos, ex-administrador do cemitério São João Batista, é um dos integrantes da Velha Guarda. O componente mais idoso é o Antônio Lopes, tem 77 anos, aposentado no Ministério do Exército. Olha o Max Lopes aí, o carnavalesco, esse bigode de Max Lopes inconfundível. Aí está ele. Em segundo plano, claro, o Max Lopes. Aí está ele, no meio do vídeo. Max Lopes pra você. Música Lembrando os velhos tempos de fascista. Música O Grande Rio já começa a tomar conta lá da Praça da Apoteose, que é a chamada dispersão da escola. Música Imagens finais do desfile da Grande Rio, na Marquesa e Sapucaí, 4ª escola, neste domingo de carnaval. Olha a galera lá na Apoteose, vibrando e muito com a Grande Rio. Música 9.2, resultado da pesquisa Ibope aqui na Sapucaí para o desfile da Grande Rio. Salgueiro, 9.1, Caprichoso, 7.9, Vila Isabel, 7.5.